Queridos irmãos, queridos ouvintes, ótima madrugada, recebam a paz do nosso Senhor Jesus, essa que vos cumprimenta é a sua irmã Isabel Ferreira, os relógios marcam agora 3 horas da manhã, já dessa sexta-feira, hoje dia 9 de fevereiro de 2024. Que Deus abençoe a nossa sexta-feira e nada melhor do que começar essa sexta-feira se humilhando na presença de Deus. Tiago capítulo 4, verso 10 diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, porque Ele vos exaltará. Se você está preparado, nós vamos clamar ao Senhor e nós vamos buscar a presença de Deus neste momento. Fecha os teus olhos, vamos falar com nosso Deus, vamos falar com nosso Pai. Oremos agora. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Meu Deus, neste momento maravilhoso de oração, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Nós queremos pedir ao Senhor perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Pedir ao Senhor perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas. Pedir ao Senhor perdão, Senhor, por tudo que nós temos falado, pensado ou praticado. Perdoa, Senhor, os nossos atos, as nossas obras, os nossos pensamentos. Perdoa, Senhor, tudo que nós temos falado. Ah, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, porque Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de bondade, Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus, meu Pai, de compaixão. Perdoa-nos neste momento. Somente o Senhor, Pai, é o Deus todo poderoso. Somente o Senhor é um Deus de graça. Tu és um Deus de bondade. Senhor, nós confiamos na Sua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pela saúde. Obrigado pela casa. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, pois o Senhor tem nos feito muito bem. Senhor, obrigado pelos livramentos de morte. Obrigado pelas portas que o Senhor tem abrido. Obrigado pelas vitórias que o Senhor tem nos preparado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos entregado. Nós não sabemos Te agradecer, meu Pai. Nós não sabemos como Te louvar, como Te bem dizer. Mas neste momento honramos o Senhor com a nossa vida. Honramos ao Senhor com nossos sentimentos. Honramos ao Senhor através desta oração. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor o Teu livramento, porque nós confiamos no Senhor. E está escrito na Tua Palavra, Senhor, bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se fatiga e nem deixa de dar fruto. Senhor, nós confiamos no Senhor, ó Pai. Venha nesta hora, meu Pai, a trabalhar nesta vida. Venha nesta hora a trabalhar, Senhor, neste lar, nesta família. Porque o Senhor é poderoso, meu Pai. Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus de graça. Tu és um Deus de compaixão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós pedimos a Ti agora. Venha trabalhar, Senhor, em cada lar, em cada família. Venha trabalhar, Senhor, na vida deste homem, desta mulher. A Tua palavra diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meu Deus, essa mulher que está confiando, este homem que está confiando, essa pessoa, meu Pai, que não está se estribando no seu próprio conhecimento, mas está pedindo, Senhor, livramento. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Livra-nos das obras de bruxaria. Livra-nos das obras de feitiçaria. Livra-nos das obras do diabo. Livra-nos do poder de Satanás, ó Pai. Cubra-nos com o Teu precioso sangue. Cubra-nos, meu Pai, de toda a Senhor. A Tua graça, a Tua misericórdia. Davi disse no Salmo 56, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Senhor, esta mulher, meu Pai, que está enfrentando dias de perseguição, que está enfrentando dias de calúnia, que está enfrentando dias de guerra, que está enfrentando dias de peleja. Meu Deus, olha aí, Senhor, a confiança dessa irmã, que crê, Senhor, que acredita, que o Senhor julgará a sua causa, que acredita, meu Pai, que o Senhor não deixará o justo sem resposta, que acredita, meu Pai, que não vai temer, porque o Senhor é o poderoso, o Senhor é o grande, o Senhor é a brilhante estrela da manhã, ó Deus de Israel, livre esta mulher, meu Pai, dos confusionistas, livre esta pessoa, daqueles que armam laços de contenda, daqueles que armam laços de confusão, daqueles que querem ver a sua derrota. Está escrito, eu louvarei o Senhor, em Deus, pois, a minha confiança, e não temerei o que pode me fazer o homem. Senhor, livre esta mulher, Senhor, daqueles que são malignos, daqueles que são perversos, livra a nossa vida dos caluniadores, dos perseguidores, livra a nossa vida dos invejadores, dos invejosos, livra, meu Pai, venha cortar os laços de morte no nosso caminho, venha cortar os laços do inimigo, Senhor, cobra este homem com teu sangue, quantos laços nos seus pés, quantos laços na caminhada, mas Davi disse, faz-me ouvir a tua dignidade pela manhã, pois em ti confio, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, faz esta mulher sorrir, meu Pai, faz este homem sorrir neste fim de semana, hoje é sexta-feira, Senhor, e quanto já foi sucumbido com a má notícia, quanto já foi sucumbido com a palavra de destruição, mas em ti nós confiamos, porque é o Senhor que nos ensina o caminho, e no Senhor nós levantamos a nossa voz, ó meu Pai, a nossa confiança está em ti, portanto, que mil caia ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não venhamos ser atingidos, que segundo a sua vontade, meu Pai, o Senhor proteja esta mulher, que segundo a sua vontade, o Senhor proteja este homem, porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, seja agora o livramento para esta casa, seja agora o livramento para esta família, seja agora o livramento para esta pessoa, quantos estão passando, ó Pai, por momentos difíceis, estão passando com momentos, meu Pai, de adversidade, esta pessoa que não tem um amigo, esta pessoa, meu Pai, que não tem alguém, Senhor, para estar do seu lado, mas o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele em quem nós confiamos, o Senhor é aquele, meu Pai, que nós buscamos, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece, meu Pai, as nossas vidas, anima esta irmã que está desanimada, anima esta pessoa que está abatida, o Senhor disse na Tua Palavra, tem de bom ânimo, não temais, Senhor, não deixe esta mulher temer, não deixe este homem voltar para trás, porque a bênção do Senhor, ela nos enriquece, e não nos acrescenta dores, delibera agora a Sua bênção, meu Pai, delibera agora, Senhor, o Teu milagre, delibera agora a Tua resposta, que os doentes sejam curados, em nome de Jesus Cristo, a Tua Palavra diz, ó Pai, que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar e orar, o Senhor ouvirá do céu, perdoará os seus pecados, e sarará a sua terra, venha curar este irmão, que está enfermo, venha curar esta irmã, que está doente, em Segundas Crônicas 30, 20, a Tua Palavra diz, e ouviu o Senhor, a Ezequias, e sarou o povo, ouve, Senhor, a nossa oração, e visita agora, os UTIs, visita o CTI, visita agora, esse ambulatório, esse pronto socorro, este homem, e esta mulher, que está desenganado, pela medicina, este homem, esta mulher, meu Pai, que para a medicina, já não há mais cura, venha curar, neste momento, assim como o Senhor, meu Pai, usou Eliseu, Senhor, para instruir a Namã, para curar, e restaurá-lo, da sua lepra, cura esta pessoa, agora, quantos precisam, do perdão, para ser curado, porque a sua enfermidade, é resultado, de um pecado, quanto, quantos precisam, da sua direção, para ser curado, porque a sua enfermidade, é resultado, de uma má escolha, mas que neste momento, meu Pai, tu venha curar, David, disse no Salmo 6, tem misericórdia, de mim, Senhor, pois sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos, estão perturbados, levanta, calabacalabacalabacalabassúria, oramandecandalacalabayaseidecomanaia, visita agora, meu Pai, esta mulher, queima, Senhor, esta enfermidade, saia, enfermidade, saia, enfermidade, saia deste corpo, agora mesmo, sara desta saúde, agora, sara esta saúde, sara o corpo, desta pessoa, entra, meu Pai, com a salvação, a Tua palavra diz, seja, pois, notório, a salvação de Deus, Senhor, que seja notório, a salvação do Senhor, nesta família, a salvação do Senhor, na família, desta irmã, porque Paulo disse, eu não me vergonho, do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, para a salvação, de todo aquele que crê, olha esta mulher, que é zombada em casa, é zombada no trabalho, é zombada na igreja, aonde quer que esta pessoa vai, alguém está zombando a sua fé, mas que neste momento, meu Pai, Tu possa curar esta pessoa, não apenas do corpo físico, mas também da alma, porque está escrito, Senhor, que o coração que crê, se alegra com a justiça, meu Deus, se com a boca, confessares, e com o teu coração, crer, estarás salvo, liberta os filhos, desta irmã, que estão envolvidos, com bebidas alcoólicas, que estão envolvidas, Senhor, com os vícios, que estão envolvidos, Senhor, com as drogas, visita neste momento, Senhor, o esposo, que está nos tráficos, de droga, está escrito, o salário do pecado e a morte, mas a salvação, é um dom gratuito do Senhor, venha hoje levantar esta pessoa, venha hoje levantar esta mulher, levanta este que caiu, oh meu Pai, venha levantar a cada crente que está orando, visita os irmãos, oh Pai, que alguém está tentando lhe fazer mal no trabalho, alguém está tentando fazer mal na igreja, alguém está tentando lhe fazer mal aonde ele mora, alguém está tentando lançar mão sobre ele, para destruir, no nome do Senhor nós cremos, cremos na proteção, oh Pai, pois Tu és o nosso socorro, bem presente na angústia, olha esta mulher que diz, apressa, Senhor, apressa em livrar-me, apressa em ajudar-me, apressa em socorrer-me, esta pessoa, meu Pai, que está buscando o Senhor, e está escrito, esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, fortalece o coração desse crente, fortalece o coração deste irmão, Senhor, que se desviou dos seus caminhos, esta pessoa que deixou a igreja, esta pessoa que deixou a sua casa, esta pessoa que abandonou os seus caminhos, Deus venha hoje, abre porta onde não há porta, quebrar cadeados, quebrar correntes, desfazer laço do passarinheiro, levanta hoje, meu Pai, e venha ajudar esta pessoa, pois a Tua palavra diz, oh Pai, que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, visita os nossos irmãos em Cristo, Senhor, os que estão tristes, alegre eles, os que estão desanimados, anime eles, os que estão caídos, levante eles, os que estão cansados, meu Pai, segura nas mãos deles, dá força a este irmão, dá força a esta irmã, meu Pai, dá força a esta pessoa, tira este irmão do meu, desta contenda, que armaram contra ele, que armaram contra ela, tira, Senhor, esta pessoa, do laço do passarinheiro, tira esta pessoa da perte perniciosa, tira esta pessoa da escilada, tira esta pessoa da fúria do maligno, porque a Tua palavra diz, oh Pai, que o Senhor é o nosso ajudador, Isaías 51 diz, eu sou aquele que vos consola, quem pois és Tu, para que temas o homem que é mortal, oh Filho do homem que se tornará inferno, quantos temendo o homem, meu Pai, quantos temendo aos invejosos, quantos temendo aos caluniadores, quantos temendo aos perseguidores, mas eu olho para o Senhor agora, pois Tu és a nossa salvação, há poder no Teu nome, há poder na Tua palavra, pois o Senhor é que dá força ao Seu povo, é o Senhor que abençoa o Seu povo com paz, está escrito, que o Senhor livrou os profetas no passado, o Senhor livrou os guerreiros, o Senhor livrou o exército de Israel, grande é o Senhor, grande é o Senhor e grande em poder, o Seu entendimento é infinito, portanto hoje, meu Pai, toda arma preparada contra esta pessoa, toda arma preparada contra esta família, seja agora repreendida, seja agora neutralizada, seja agora destruída, que toda ferramenta do diabo, não venha prevalecer, ó Pai, que todos os demônios sejam queimados agora, através do precioso sangue de Jesus Cristo, que os demônios sejam derrubados agora, que os demônios sejam destruídos neste momento, saiam desta casa agora, saiam desta família, saia deste casamento, saia da vida financeira, saia da vida material, saia da vida espiritual, saia desta casa agora, saia deste lar agora, saia desta família agora, o Senhor te repreenda Satanás, sai daí demônio da bruxaria, sai daí demônio da feitiçaria, sai daí demônio da maldição, sai daí demônio da inveja, meu Deus, queima agora meu Pai, queima agora essa inveja, inveja no salário, inveja na saúde, inveja no dinheiro, inveja nos ganhos, inveja em tudo que essa pessoa faz, o Senhor te repreenda Satanás, saia agora desta casa, saia agora desta família, saia agora deste lar, o Senhor te repreenda, cobre Senhor a nossa vida com teu sangue, aonde quer que esta mulher esteja orando, aonde quer que este homem esteja orando, que a paz o Senhor repousa sobre ele, que a paz o Senhor repouse sobre mim, que a paz o Senhor repouse sobre nós, é o que eu te peço a Deus, e já te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus, amém e amém Senhor Jesus, graças a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs, muito obrigado por mais uma vez, você está orando comigo, estou muito feliz com a sua companhia, muito grato a você, obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter vocês aqui conosco, estou muito feliz, muito contente, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu quero dizer para você irmãos, seja sincero com Deus, às vezes nós estamos tão preocupados, o que as pessoas estão tramando contra nós, o que as pessoas estão imaginando contra nós, mas nós temos que andar bem diante de Deus, nós não temos que ficar sem dormir, preocupados se alguém está vindo à porta da nossa casa, meia noite fazer macumba, nós não temos que ficar preocupados, se alguém colocou nosso nome na boca do sapo, ou até fez uma bruxaria, nós temos que preocupar em servir a Deus, e sermos fiéis ao Senhor, a Bíblia diz que sendo o caminho do homem bom, o Senhor faz com que ele tenha paz, com seus próprios inimigos, se você anda bem com Deus, se você desfruta de uma intimidade com Deus, isso vai resultar no livramento de Deus, na proteção de Deus, na vitória de Deus, e a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Um dia o Senhor disse, Jeremias, faça minha obra, cumpra o meu chamado, realiza o seu ministério, porque eu digo que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, nós precisamos não preocupar com o diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir, nós temos que preocupar em fazer a vontade de Deus, porque os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor, que Deus abençoe vocês, eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe vocês, um forte abraço, fique na paz do Senhor, e que Deus continue sendo com vocês, não só aqui, mas aonde vocês colocarem as plantas dos vossos pés.